Gravando! O meu recado vai para os alunos que o professor sumam. É o seguinte, pensem com calma em tudo aquilo que o professor ensinou para vocês. Então, felicidades, boa prova, muita sorte e quem sabe teremos grandes representantes na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Um abraço, meu querido!